Olá pessoal, vamos abordar hoje mais um vídeo da série que estamos falando sobre cálculos de medicamentos. Hoje o medicamento que iremos abordar é a amoxicilina em suspensão oral. Vai deixando logo seu like, clica no gostei, isso é muito importante para o canal. Se inscreva caso ainda não seja inscrito, ative o sininho para receber a notificação de vídeos novos e compartilhe entre amigos e colegas de profissão. Eu sou o professor Allan Kardec, enfermeiro, mestre e para nós é uma honra tê-los na nossa rede de amizade. Como disse anteriormente, o medicamento de escolha hoje foi a amoxicilina. A amoxicilina é um antibiótico bastante utilizado para tratar diversas infecções bacterianas, como otite, faringite, sinusite e infecção urinária. Vamos abordar mais uma questão de concurso público para facilitar o entendimento de vocês. Vamos à pergunta. A prescrição médica é a amoxicilina em suspensão por via oral, devendo ser administrada 380 miligramas de 12 em 12 horas. O frasco do medicamento possui uma apresentação de 250 miligramas por 5 ml. Quantos ml deve ser administrado em cada dose? Letra A, 5,6 ml. Letra B, 7,6 ml. Letra C, 8 ml. Letra D, 6,5 ml. Ou letra E, 6,4 ml. A primeira coisa que devemos observar é a apresentação, ou seja, o que temos disponível no frasco, que é 250 miligramas por 5 ml. Outra coisa que devemos observar é qual a prescrição médica. No caso, a prescrição para esse paciente foi de 380 miligramas. Vamos ao cálculo de regra de 3. Sempre iniciaremos pela apresentação do frasco, ou seja, 250 miligramas em 5 ml. Como nós sempre enfatizamos, miligramas embaixo de miligramas, ml embaixo de ml. Então, a prescrição foi 380 miligramas x ml, que é o que nós estamos buscando. Sabemos que pela regrinha de 3 nós vamos multiplicar cruzado, iniciando por onde está a incógnita, ou seja, iniciando pelo x. Então, 250 vezes x, 250x, que é igual a 380 vezes 5. 380 vezes 5 dá o resultado de 1.900. Bom, a partir desse momento, nós devemos isolar a incógnita, ou seja, o número que estiver do lado do x passará dividindo. Então, vai ficar x, que é igual a 1.900, dividido por 250. Como nós temos um zero em cima e outro zero embaixo, podemos cortar um zero. Então, ficará 190 dividido por 25. Vamos à divisão. Na divisão de 190 por 25, nós sabemos que 7 vezes o 25 dará justamente 175. Então, não resolveu a conta aí, porque vamos ter ainda 15 de resto, né? Bom, nós sabemos que o 25 é maior do que o 15. Então, a divisão aqui vai ter que ser fracionada. O que faremos nessa situação? Acrescentamos o zero do lado do 15, que fica 150. E a partir daí, no resultado, acrescentamos uma vírgula. Agora, 150 nós conseguimos dividir por 25. Sabemos que 6 vezes 25 dá justamente 150. 150, 150 menos 150, nós temos de resto zero. Então, o resultado desse exercício foi 7,6 ml. Então, deve ser administrado em cada dose 7,6 ml, ou seja, a alternativa B. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixe o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Muito obrigado, abraço e até o próximo vídeo, pessoal. E aí E aí Tchau, tchau.